E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas de vocês, leitores queridos. Eu deixei a pergunta lá na minha página no Facebook. Se você não curtiu ainda, é só você clicar aqui ou então no link aqui na descrição do vídeo, ok? E a primeira pergunta é esta. A primeira pergunta é da Mafalda Teixeira, ela é de Portugal, da cidade de Ceia. A pergunta é se eu lavo e seco os meus trabalhos depois de terminados. Depende muito do trabalho, alguns sim e outros não. Geralmente eu deixo como está. Primeiro eu faço a técnica do pingado antes e depois eu vou e faço o bordado por cima. Eu só vou lavar esse tecido se por acaso eu errar o meu pingado na hora da contagem dos pontos. Então se eu errar na contagem dos pontos, eu lavo depois para tirar o erro que eu fiz no tecido. Se não, eu deixo como está e na próxima lavagem, e na primeira lavagem na verdade, do bordado, a tida vai sair. Então tudo ok. A segunda pergunta é da Jenny Logrota. Ela é uma super fã aqui do meu trabalho. Adoro ela. A pergunta dela é a seguinte. É um pouco comprida a pergunta dela, eu vou resumir aqui para vocês. É o seguinte, quando você faz o ponto, o ponto que vai cobrir o ponto cruz, todos devem ficar para uma direção. Ela perguntou isso porque uma amiga dela fez isso e ela quer saber qual que é o correto e qual que não é o correto. Então, eu já fiz um vídeo sobre esse tema. Existem algumas maneiras de fazer o ponto cruz. A maneira tradicional, os pontos ficam todos para a mesma direção. O ponto de cima, o que cobre em cima, sabe? Da maneira como eu faço, pode ficar tanto por cima ou por baixo. Eu acho que a diferença é bem mínima. Você vai sentir diferença quando a luz está sobre o tecido. Então você consegue ver os pontos todos na mesma direção. Mas isso é uma diferença que eu acho que é bem mínima. Então é por isso que eu faço das duas maneiras. Tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que é mais fácil, mais prático. Mas eu acho que as duas maneiras estão corretas. Então, se você faz assim ou se você faz da outra maneira, eu acho que está correto. Depende muito do gosto de cada um. É isso aí. Um beijão, Jane. A próxima pergunta é do Moisés Reis. Ele perguntou como oferecer... Aliás, como perder a vergonha na hora de oferecer os bordados para os clientes. Sendo que ele é homem, né? Bom, eu vou contar o meu caso. Quando eu aprendi a fazer o ponto cruz na cidade que eu nasci, Que é chamada Coelho Neto, que é uma cidade bem pequena, no Maranhão. Então, eu tinha muita vergonha de fazer isso, de oferecer isso. Só que eu fui fazendo aos poucos meus trabalhos. E fui oferecendo para as amigas, pessoas próximas. E o interessante é que eu sempre recebi elogios dos meus trabalhos. Tanto das pessoas que iam comprar o trabalho, Quanto das pessoas que já faziam aquilo. Elas achavam bonito, achavam que eram bem acabadas. E então isso vai motivando mais a gente. Mas eu acho que esse é um trabalho como um outro qualquer. Como, sei lá, pessoa que faz costura, pessoa que faz coisas de barra, Pessoa que faz móveis. Então, acho que não precisa ter vergonha disso. Eu sei que a gente tem um tabu na nossa sociedade, De pessoas que fazem, de homens que fazem esse tipo de artesanato. Mas, eu acho que com a minha exposição aqui na internet, Com o meu blog, com os meus vídeos que eu faço, Isso foi quebrando um pouco mais os tabus. E eu fui recebendo várias mensagens de homens que fazem isso também. Então, eu acho que isso está mudando aos poucos. Acho que depende de cada um de nós, os homens. E também das mulheres, né? Apoiar e incentivar esse tipo de trabalho. Para que esse tabu se quebre, né? Então, boa sorte nos seus trabalhos. Continue fazendo. Vai oferecendo para suas amigas e amigos próximos. E assim você vai perdendo a sua vergonha. Acho que é isso. A próxima pergunta é da Camila Cês. Ela perguntou aqui, eu vou resumir a pergunta dela. Quando ela começa a fazer uma carreira de ponto cruz, Ela sempre vai e volta cobrindo. Ela nunca consegue saber onde que vai subir para uma próxima carreira. Ou seja, ela faz diferente da maneira como eu faço. Ela primeiro faz uma carreira e volta. E eu faço várias carreirinhas de ida. E depois eu faço várias carreirinhas de volta. Porque eu acho que fica mais fácil. E ela perguntou como fazer dessa outra maneira. Que você faz várias carreirinhas e volta cobrindo. Eu acredito que isso é só na prática mesmo. Você vai fazendo, vai praticando. E você vai aprendendo como fazer esse vai e volta das carreirinhas. Eu sugiro que você veja meus vídeos. Eu tenho vídeos completos aqui na internet. Que você consegue ver do começo ao fim. E você vai observar essa transferência de uma carreirinha para outra. E assim você vai vendo como eu faço. E aprender também essa técnica. Espero que você tenha gostado. E qualquer coisa estou aqui. Um beijão Camila. A Verônica Maria perguntou como transformar uma foto de uma pessoa em gráfico. Bom, existem programas que fazem isso. Tem até um vídeo que eu ensinei aqui. Você criar gráficos de ponto cruz. É o mesmo programa que eu faço para fazer essa transformação de fotos em gráficos. O nome dele é chamado PC Street. Mas tem outros no mercado também. É só você importar a foto para esse programa. E ele faz automaticamente a conversão em gráfico. Se você não ver esse vídeo, clique aqui. Ou então aqui na descrição do vídeo tem um link para você assistir esse vídeo. Ok? Beijão! A próxima pergunta é da Michele Caroline. Ela é de São Luiz, no Maranhão. Ela perguntou... Você acha que o ponto cruz é mais difícil para quem é canhota? Eu acho que não. Eu acho que não. A minha mãe, a Gê, é canhota. Ela faz ponto cruz. E ela faz tranquilamente. E não tem nenhuma dificuldade nisso, no ponto cruz. Então, eu acho que é mais a técnica. Você pegar a prática do ponto cruz. E você ir treinando. Mas não tem dificuldade. Eu acho que no crochê é muito mais difícil do que no ponto cruz. É isso aí, Michele. Um beijão. A próxima pergunta é da Jane Valéria. Ela é do Rio de Janeiro. Ela perguntou como organizar e montar um centro de mesa em ponto cruz. Para fazer isso, eu acho melhor você fazer no Etamine. Que você vai conseguir centralizar muito bem. Você vai dividir o seu tecido, do tamanho que você escolheu, ao meio, tanto na vertical, quanto na horizontal. E a partir disso, você vai colocar as figuras do desenho, do gráfico, em volta desses quatro quadrados que se formaram. É interessante que você escolha uma figura do tamanho do seu tecido. Para que fique bem centralizado. Eu acho melhor até você começar pela sua figura. Que aí você vai saber exatamente o tamanho do seu tecido. Mas a dica final mesmo é você centralizar o seu tecido. No meio, tanto na vertical, quanto na horizontal. E é isso aí, Jane. Um beijão. A próxima pergunta é da Ana Cláudia Brito. Ela é de Itaburaí, no Rio de Janeiro. Ela perguntou qual é a agulha certa para fazer o ponto cruz. E só pode fazer com o meado ou com outras linhas também. A agulha certa vai depender do tamanho do seu tecido. Do buraquinho do seu tecido. Então, se você for fazer no tecido que tem os buraquinhos muito fechadinhos, como numa toalha. Você pode usar o número 26, que é uma agulha menor. Mas se você for fazer no tecido como o Etamine. Aquele normal ou grande, você pode utilizar o número 24. Mas se baseie sempre pelo buraquinho do tecido. Que aí você vai conseguir utilizar a agulha correta para o seu tecido. Ok? E com relação às linhas, as mais utilizadas são as meadas de ponto cruz. Tem algumas marcas aqui no Brasil. Mas você também pode fazer com a linha chamada Perlé. E aqui são os tubinhos pequenininhos. Olha só. Esse aqui, ó. Viu? Ele tem de várias cores. Não tanto quanto as meadas. Mas serve também. Fica muito bonito o resultado. A próxima pergunta é da Clarinha Brito. Ela perguntou... Ela é de São Paulo. Ela perguntou... Queria saber mais sobre o uso do bastidor. Quando usar, como usar, se amassa muito e marca o Etamine. Se é melhor usar ou não usar. Eu acho que isso vai de gosto. Eu nunca utilizei o bastidor. Não sei. Acho que eu acostumei sem o bastidor. Então acho que para mim é melhor. Mas tem gente que só faz com isso. Então faz o teste com e sem. Para você ver qual que é a melhor maneira como você faz. Um beijão clarinha. A próxima pergunta é da Iara Alie de Itapetininga em São Paulo. Ela perguntou como fazer pontos isolados. Pontos espalhados no tecido. Eu já fiz um vídeo. É só você procurar aqui no YouTube. Um vídeo chamado Pontos Isolados no Ponto Cruz. E lá eu dou duas dicas de como você fazer o seu ponto isolado. Ok? E a última pergunta é do Gabriel Ribeiro. Ele mora em Joinville. Ele perguntou aqui... Como eu faço para me organizar. Para fazer um trabalho grande e mais complicado. Como aquele Buda que eu fiz. Ele falou que já viu pessoas dividindo o Etamine em quadradinhos. Como no gráfico. Funciona? O que você recomenda? Eu acho super válido essa ideia. Você dividir o Etamine de quadradinhos de 10 em 10. Você pode fazer isso com aquelas canetinhas. Tem uma canetinha específica. Geralmente na cor azul. Aquela canetinha. É uma canetinha que sai na água. Ou então você pode fazer também esse quadradinho com um alinhavo. Depois de finalizado o seu trabalho. Você vai e retira o seu alinhavo. Eu acho que é muito mais fácil. Você vai conseguir se guiar no seu tecido. E você não vai se perder. Porque como são muitos pontos. Você pode fazer pontos a mais. Ou fora de lugar. E vai dar uma confusão depois. Então faça o grid. Que são essas linhas. E você vai conseguir ter muito mais produtividade. No seu trabalho. É isso aí. Um beijão Gabriel. Bom pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com mais alguma dúvida. Escreva aqui embaixo nos comentários. Ou então você pode colocar na minha fanpage. Que eu sempre estou vendo as perguntas de vocês. Estou sempre de olho no que vocês estão comentando aqui. E eu posso responder nos próximos vídeos. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você quiser. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. No Facebook. No seu blog. Nas redes sociais em geral. Adição desse vídeo. A seus favoritos aqui no Youtube. E para finalizar. Não esqueça de clicar no joinha. Porque ajuda bastante na divulgação do vídeo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.